...do WhatsApp, trator, eu tô mandando um alô lá pra uns colegas lá do Pedregulho lá. Eles não podem falar aqui, porém, fazer o quê, né? Vão fazer promoção de classe. Eu também quero mandar um abraço a todos os colegas aí da faixinha que tão aí escutando nós aqui na faixa oficial. Fazem aí a prova, vão fazer promoção de classe. É fácil, não é difícil nada. E quando eu era da faixinha, eu era ilegal. E aí eu dizia, não, é difícil, eu sou tratorista. Eu me lembro que eu falava uma faixinha lá embaixo. Eu me estourava com o Pedregulho lá. Não, porque eu estava em terceiro ano primário, com o seu alfabeto, então foi lá. A faixa, hoje há muitíssimos anos, eu sou radiomador, só falo aqui lá, não vou mais. Mas eu quero ter o grande respeito para o pessoal aí da faixinha. Um abraço, pessoal da faixinha. Fazem a prova, vem falar na faixa oficial, é outra conversa. Nada contra o pessoal da faixinha. Um abraço, pessoal da faixinha, vocês não podem falar. Eles vêm lá, vocês vêm aqui, lamentavelmente nós não podemos falar com vocês.